E eu quero agradecer muito, muito mesmo, a Travessa por abrir esse ciclo de debates que a gente vai fazer. Estamos começando com Chave de Ouro hoje, teremos Leonardo da Vinte e Quinta-feira, teremos Libraria da Vila São Paulo. Vamos voltar a Travessa com um evento sobre jovens leitores, com vários autores do público guiangado, vai ser muito interessante também. Enfim, vamos abrir uma série de eventos e agradecer muito mesmo a parceria do Matheus Baldi, do Resenha de Bolso e da nossa querida Cora, que todos vocês conhecem também. Somos leitores tanto de Matheus como de Cora e somos frequentadores de Travessa e somos admiradores, somos Travessa Lovers. Eu sou demais, eu sou de 2.1, mas eu também sou da Vinte Lovers, também sou de Maria da Vila Lovers. Aqui eu tenho uma perguntinha para vocês, eu queria saber quem dá livro de presente aqui, que está cheio de criança, quem que compra livro? Meu filho tem três crianças, né? Vocês chegaram aqui e falam assim, você está muito desacompanhado? Eu falei, não, eu estou a falar, é porque meu filho fica assim, não, eu preciso comprar livro, meus colegas, meu filho tem que comprar aquilo, já vão ganhar o negócio de transformar. Gente, eu sou uma militante do dia com ele, mas eu sou da máquina, nós temos que deixar. Então, assim, vamos comprar livro, não adianta a gente ficar com aquela história assim, ah, três livrarias, nós temos que vir as livrarias, ir, que eu digo, digitalmente e fisicamente, vamos comprar livro, vamos consumir, vamos ler, vamos falar sobre livro. As coisas vão ser faladas, não basta só a gente ficar no mimimi, nós vamos agir. Então, é isso que eu quero agradecer a vocês, acho que vocês vão aproveitar bastante e deixar todos à vontade para usar e abusar, porque isso aqui é luxo, tá, gente? Eu estou aqui igual vocês, eu estou até total, tá? Boa noite novamente, vamos nessa. Palavra com o Matheus. Boa noite, o Chávio falou, mas vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Matheus Valdi, sou fundador da Redenha de Bolsa, que é uma plataforma de crítico literário, vocês podem procurar no Instagram, quem tiver, no Facebook, quem tiver, e quem não tiver nenhum dos dois, entra no internet, redenha de bolsa.br. Queria agradecer tanto a Travessa por, enfim, por sediar esse primeiro encontro, e a Michelle pelo convite, e a Cora. Somos um caso muito antigo, a gente tem que ver. E o nosso encontro de hoje é para falar sobre livros, sobre livrarias e as nossas experiências, sobre todas as nossas experiências com o livro. Então, a qualquer momento, sentam-se livres para falar, para fazer perguntas, para contar as experiências de vocês também, eu acho que isso é o principal, ninguém lê um livro sozinho, assim como ninguém escreve um livro sozinho. Eu queria começar falando um pouquinho do Livrarias, que a Badar do Tempo está lançando, e é um livro muito simpático, porque eles tomam uma espécie de relatos de viagem com guia de livrarias ao redor do mundo. E a Travessa não só é mencionada, ou seja, é um dos personagens do livro, como também se encaixa em diversos aspectos de livraria, enquanto uma noção de pertencimento urbano. é parte da paisagem da cidade, enfim, além de ser só uma mera livraria, um mero lugar que se vai, então é um livro. Eu acho que a Travessa, a Da Vinci, a Livraria da Vila em São Paulo, o Silvio Berinjela, aqui atrás também tem a Barata de Carribeira, eu acho que são lugares que acolhem as pessoas para além da dimensão do livro. Eu acho que isso é bem importante de ser dito, e eu acho que o melhor exemplo do que eu estou começando, enfim, se eu estou passando a Travessa há muitos anos, o melhor exemplo que eu vou começar, dando essa melódica muito particular de livro de passagem, é que você entra na Travessa e você vê um café da Travessa, alguma coisa, e tem sempre algum casal. E um casal ali, você pode ter certeza que um deles está no primeiro encontro. E as pessoas estão escolhendo uma livraria como o primeiro encontro. Eu acho que isso é simbólico o suficiente para a gente justificar toda essa gente aqui, tudo mais que fazer pensar, principalmente em 2018. Então eu queria começar, quando, enfim, a Revenha de Bolsa, além de fazer, de eu escrever as críticas, eu organizo encontros com autores, e a primeira pergunta que eu sempre faço, parte de uma pergunta que o Rubem Fonseca escreve num conto chamado Intestino Grosso, do Pelíduo Novo, que é por que você decidiu se tornar escritor? Só que hoje nós estamos aqui para falar de leitores, então eu queria saber desses dois, como e quando vocês decidiram se tornar leitores? Porque é uma coisa a ler, outra coisa a ser leitor, uma coisa a escrever, outra coisa a ser escritor. Qual é o seu filho de Paulo Rony? Eu acho que devia começar, porque eu acho que ele ainda estava incontornável. Boa noite a todo mundo, desculpa pelo atraso, aliás. Tem que ser uma coisa a respeito do Matheus, é o seguinte, eu conheço o Matheus há muito mais tempo, porque vocês podem imaginar isso que é muito novo, mas eu me lembro dele muito adolescente, já frequentando livrarias e em filas de lançamentos de livros e conversando sobre livros. Então, sei lá, eu me lembro do Matheus, eu acho maravilhoso isso, os seus amigos tão longa data, tão jovens. Mas é verdade, não é? E ele adora livros e ele estimula a literatura brasileira. Bom, sobre a pergunta que ele me fez, eu não me lembro quando é que ele foi lançado. Eu só me lembro de ler a vida inteira e disso ser absolutamente importante para mim, ser fundamental. Eu, na escola, não fazia outra coisa, não sei ler, eu li escondido, eu botava o livro embaixo da carteira, as pessoas me davam zero, tomavam o livro e não adiantava nada. No fim, a biblioteca da minha escola chamou a Biblioteca Paulo Rony, porque tiraram tantos livros de mim ao longo do tempo que eles acharam comigo que o que eu fazia era homenagear o homem que estava pagando para tudo, não é? Então, pronto, é isso. A minha casa é um lugar de livros, a minha cabeceira é uma vergonha total. Bom, boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite para a minha casa. Muito bacana, assim, homenagear a livraria, homenagear o livro nesse momento, nesse 2018, tudo eu acho muito bacana. É meio isso mesmo, assim, quando é que eu comecei a ser leitor, não consigo ter uma coisa muito precisa, mas eu tenho uma lembrança muito legal de uma pessoa de Belo Horizonte. E Belo Horizonte tinha um lugar, ainda tem, um icônico da boemia belorizontina, um lugar fantástico que é o Edifício Maleta, não sei quem conhece Belo Horizonte. É um lugar, assim, centro da cidade, Rua da Bahia, com o Agosto de Lima e tal, tem o Edifício Maleta. Foi a primeira escada rolante da cidade. Então, desde criança, a gente ia lá para poder andar a escada rolante. E tinha um amigo que, o pai, tinha uma loja que chamava-se, era uma loja de discos, que chamava-se All Long Play. Eu achava aquilo chique, né, All Long Play. Mas ele, na verdade, ele devia vender muito pouco livro, mas ele tinha um bar dentro do All Long Play, que ele estava sempre lá, era um baiano, o Braz, ele estava sempre lá com os amigos dele bebendo, com o caipirinha, etc. E eu ia lá com esse meu amigo, enfim, para mim, então, é um lugar icônico para mim, enquanto é o Edifício Maleta. E a primeira lembrança que eu tenho do desejo, que é a palavra mais importante quando você fala de livro, quando você fala de leitura, quando você fala de... Desculpa, né, o desejo. A primeira vez que eu identifico a manifestação de um desejo meu por um livro foi eu li Cistro Pica-Pau Amarelo, que eu não sei como que me chegou às mãos, mas, quando acabava o livro, dizia, continuação, o Minotauro. Foi o Minotauro e a continuação do Cistro Pica-Pau Amarelo. E eu lembro de eu ficar com meu pai, pai, eu quero, pai, eu quero, essa coisa de criança. E eu me lembro de ir com meu pai no Edifício Maleta, e tinha uma livraria, que era muito interessante como é que a coisa se dava, porque você não entrava na livraria nem nada, você chegava no balcão e falava, eu quero, se eu tenho tal livro, aí o livraria ia lá, pegava o livro, te dava e tal. Então, ali eu comprei o Minotauro, que era a continuação do... Então, eu acho que é um depoimento sinétrico, uma pessoa experiente, porque você era dele, eu não quero falar. Não quero saber, não. Esse é o meu depoimento, mas é uma lembrança muito carinhosa. Quando eu vou até o horizonte, eu adoro ir no Maleta, por vários motivos. Olha, eu preciso dizer que eu amei Monteiro Lobato, acima de todas as coisas, durante um tempo enorme da minha vida. Esse ano, eu fiquei tão emocionada quando eu vi a edição, a nova edição do Monteiro Lobato, com aquela capa dura, com as mesmas ilustrações que eu tinha visto quando criança, mas que nesse momento, eu estou lendo Reinações de Marisim. O que eu pensei para vocês, mas, você falando, enfim, sobre... Vocês dois falando, eu acabei lembrando de uma cidade que me aconteceu, de ver se há uns oito, nove anos, eu fui para São Paulo, para o Parque da Mônica, para as mesmas partes. Qual é a minha mente? Fui para o Parque da Mônica. E eu lembro de eu estar andando, enfim, antes de... Qual falou que me conhece das filas de adolescente, mas, antes das filas de livraria, eu frequentava lojas de DVD, comprava o filme e adorava. E, na... E eu lembro que eu entrei, e eu fiquei com essa raiva da vida, e eu falei, vocês vêm em DVD aqui, vocês vêm em filme? E a irmã falou, não, a gente só vêm de livro. Eu falei, eu só vêm de livro, eu vou embora. Aí, eu, agora estou aqui. Foi esse recita, né? E, eu fiquei pensando que, desde pequeno também, eu não sei quando que eu comecei. Acho que a gente não... Vocês sabem, alguém aqui, vocês lembram o momento exato que vocês começaram a ler? Você não vale. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Ela não vale porque eu vou ter... Eu não ia nada, até os 75 anos de idade. Aí, eu fui, botei ela para ler, e ela liga mais de 100 livros. Bom, boa noite. Eu creio que grande parte de nós, leitores, começamos na escola, né? Então, o primeiro livro que eu li foi A Ilha Perdida, da série Vagalume. Tinha a famosa prova do livro. Então, quando a professora falou, vamos ter uma prova do livro, eu vibrei. Acho que eu fui o único da sala, acho, a vibrar. Até então, eu não tinha. Até então, eu não tinha um livro, exceto, sem ser didático, né? E esse contou uma história. E eu fui bem na pausa, tá? Mas é a memória que tem de começar a ler. E, a partir dali, não parar mais foi a partir da Ilha Perdida. E aí, a série Vagalume, tantos outros sucessos dali, saem seguindo, lendo todos os outros também. Eu tenho uma lembrança muito pequena. A minha avó chegou para a minha mãe e falou, ela disse que não sabe ler. E ela falou, não, é óbvio que ela não sabe ler, não. Ela não foi alfabetizada. E aí, eu ali, e a minha avó mostrou uma... mostrou um jornal e eu consegui ler a manchetes. Eu tinha aprendido a ler. Eu tinha aprendido a ler e eu lembro dessa imagem, das duas discutindo e eu pegando uma manchete de jornal e lendo a manchete de jornal. E a minha emoção, quando, com 10 anos de idade, eu ganhei a coleção completa do Monteiro Lobato, que eu via lendo. E faltava. Tinha os livros, mas não estava na sequência. Aquilo era angustiante, porque eu queria ler tudo certinho. E aí, quando eu fiz 10 anos, que são as duas mãos inteiras, aí eu ganhei aquela coleção com aqueles livros verdes, de capa dura. Pronto, aí eu... Nunca mais. Posso fazer uma observação? Você vê o vício do ofício, né? Você me perguntou como eu comecei a ler e eu respondi como eu comecei a frequentar em Bramira. Graças a Deus. Deixa eu fazer um parênteses. Eu acho que de parênteses em parênteses a gente vai acabar com essa parênteses toda. Mas, enfim, ele falou que teve que ler o livro na escola. Eu tinha que ler o livro na escola também, como sou comigo. E eu preciso dizer uma coisa. Eu odiava. Eu detestava que alguém mandasse ler alguma coisa que eu não podia ler. Eu estava sempre lendo um livro. Isso era o clássico da minha vida, era ter um livro. E eu não entendia por que eu tinha que interromper aquela leitura que estava tão interessante para pegar uma outra coisa na qual não estava interessada naquele momento. Até hoje, eu não consigo ler o atendimento. Eu pego assim, eu não sei o que faço mal. Já perguntei. Eu não leio o atendimento. Mas a escola devia lidar com o livro de uma forma diferente. Hoje eu já sei que é um pouco melhor. Mas, eu acho que o livro não podia ter teste. Eu acho que o livro tinha que ser sempre um jogo. Tinha que ser sempre uma coisa muito lúdica. Tinha que estar sempre associado a alguma coisa muito boa. E não uma prova, não um teste, e não a interrupção da leitura de outros livros. Sobretudo isso. Vocês veem que eu me traumatizei tanto que 60 anos depois eu continuo e estou amando disso. João Carlos, mas ele foi sempre na polícia. Amor. O gênio do crime, sendo fresco, amor, amor. A lógica do gênio do crime está muito boa. Se desce para frente e seguindo isso. Essa coisa de escola me traumatizou no ensino médio. Porque antes eu estudava em uma escola construtivista e tal, e tinha um projeto de língua portuguesa que era o projeto troca-troca. Você tinha que ir na biblioteca e você trazia um livro de casa e seus colegas também. E aí, enfim, cada um pegava o livro do amigo e trazia um na semana seguinte. Eu fazia isso toda semana. mas isso foi formando uma espécie de consciência e eu sinto que as escolas não estão ainda preparadas para... não sabem muito bem como lidar. Na Flip agora estava... rolando aí que essa conversa não interrola de alguma medida porque de um lado estavam os escritores contemporâneos que falavam não, a gente tem que ser lido e todo mundo tem que ser lido e tal e as escolas insistindo com os atendimentos da vida e de um outro como que vai formar os leitores sem passar por... sem mostrar a importância disso. Então, não estou tentando dar nenhuma resposta. Se vocês deram para a casa, pensem também, porque é importante. Mas eu acho que é uma questão. É um questionamento que deve ser feito porque a gente meio que chega em 2018 com o Brasil e o número de gente que está. Eu acho que não é não é por acaso o problema. Sabe, sim... Mas os livros não tem nada a ver com isso, verdade. Não, claro que não. Não, claro que não. Até porque o pessoal que está aí não lê muito. Questionamentos. Mas, voltando aos livros, aqui no Livrarias a gente tem várias livrarias e fragmentos de andantes e caminhadas pelo mundo e eu sou uma pessoa que sempre vai para uma... Sair do Rio de Janeiro, tem uma livraria e eu estou comprando uma. E, eu queria saber de vocês como que a relação de vocês com as livrarias, enfim, tanto no Brasil como principalmente no exterior, até para, enfim, puxar um pouco para as livrarias, vocês montam um mapa de viagens ao redor das livrarias, vocês tiram algum dia para ir em livrarias, como é que eles querem? Você vai ser com o livro. É, claro. Você é um livro. Não, você descreveu o que é uma viagem. Desde muito cedo, muito antes, desde a época da minha primeira Livraria Muro, eu não viajava muito, mas eu ia a São Paulo, por exemplo, era a minha, o programa principal era, de escolas, em torno de visitados de livrarias. Então, por exemplo, a Livraria Cultura, eu acompanho passo a passo a história da cultura desde 1975, quando eu conheci a trabalharia Livraria. e assim é a vida toda. É até curioso, por exemplo, nesse livro, ele é um livro que me, eu ainda não li devidamente, mas eu fui dar uma boa estudada nele. E ele é assim, eu fico, mas eu quero mais, ele não me satisfaz, porque eu quero saber a história, ele fala da Daunt Book, de Londres, mas eu quero a história da Daunt Book. E ele conta um pouquinho, ele é uma viagem dele. Então, por exemplo, quando ele fala da Larim, em Paris, eu falo, poxa, mas eu sei a história da Larim toda. Desde quando ela começou lá na rua, nesse elefante, que era uma esquina com a casinha da Larim, que era uma esquina assim, que tinha a forma de um navio único, por isso chamava a Larim. Depois mudou para o Boulevard Saint-Germain, depois foi comprado aquela garimada, depois pela Flamarion, que aí brigou, que não sei quem, daí ela se mudou, eu sei a história toda. E quando eu vejo o livro, eu falo, puxa vida, mas eu quero um livro que me conte a história de cada uma delas, profundamente. esse é um grande passeio pelas livrarias do mundo. Então as minhas viagens são muito assim, tem algumas cidades que eu costumo ler mais, que eu tenho assim na cabeça e sou capaz de falar horas sobre livrarias de Paris, por exemplo. E tenho opinião, conheço a história de diversas delas. E Paris é a cidade das centenas de livrarias, então vou pausa para os nossos comerciais. As pessoas falam assim, nossa, a Travessa é muito legal, parece uma livraria de Paris. Eu falo, mentira, em Paris não tem nenhuma livraria como a Travessa. E não tem, por quê? É verdade, por que que acontece? Paris tem centenas de livrarias, que são as coisas mais maravilhosas do mundo, algumas assim, absolutamente especializadas. Livraria especializada em Máltica, livraria especializada em tapeçaria, você encontra de tudo, para não falar nos cebos, nos livros antigos e etc. E você tem as grandes cadeias, tem a PINAC, você tem a que são gigantes, são prédios, mas livrarias, assim, do formato da Travessa, esse formato que está fazendo sucesso agora, que é o formato médio, a gente atirou no que viu e acertou, desde sempre, a gente nunca quis ter uma livraria gigante, mas a gente sempre quis ter esse tamanho de livraria que dá para atender bem, mas que não é gigante, inviável, etc. A gente, em Paris, você não tem, você vai da Giubéia José, são sete andares, para aquelas pequenininhas, não tem essa média, você tem algumas que chegam perto, a La Procure, que é uma grande livraria, uma livraria católica, tem uma parte enorme de coisas de religião católica, igreja, tem de tudo isso, mas é completíssimo, além disso, a gente, o outro, como é que chama isso, galera? É, o seu menino não tem um nome, igreja tem outro nome, Santinho, 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 não tem outro nome, que é bem, tem outro nome, é delicado, é delicado, é delicado, enfim, além disso, ela é uma livraria completa, linda, tem uma equipe maravilhosa, tem um cara lá na literatura, quando o sujeito deve ter assim, um metro e noventa de oito, assim, com um colete, assim, eu olho o cara, eu fico seguindo ele, porque ele domina aquele espaço, assim, meio assim, o Marcelo, o Antônio Berto, eu vou para lá, eu fico seguindo, eu fico vendo ele, eu adoro aquela livraria, ela profita, aí tem a, tem a, tem a, tem a, enfim, muitas livrariais legais, mas, em termos assim, de volume, de presença na cidade, não tem na tradução, quem sabe, para não falar, só para conversar, qualquer coisa mais maravilhosa, a livraria do Londrina, onde tem, talvez, a livraria mais bacana do mundo, talvez, não, não, é a livraria mais espetacular do mundo, que é a Foz, e esse prédio novo, eles tiveram que mudar, que é uma história longa, essa, não posso contar, mas, eles tiveram assim, meio de repente, foram obrigados, foram despejados, de, os dois prédios enormes, que eles ocupavam, na, na, tiveram que se mudar, acharam o prédio ao lado, que é a coisa mais linda do mundo, de todo o livro, e você anda na livraria, onde você está, você enxerga quase a livraria toda, é fabulosa, tem tudo, é uma maravilha, a rua é fabulosa, a rua é fabulosa, resolveu dar o nome à série, a guerra, o personagem dele se chama Foley, você chegou a ver? Não, é uma série maravilhosa, com atores incríveis, aquelas ótimas, séries inglesas, eu faço umas viagens, menos especializadas, porque eu rio nesse aspecto, mas, eu não me lembro, nunca de estar numa cidade, e não entrar em, pelo menos, uma ou duas livrarias, uma das minhas livrarias, favoritas, que é na Índia, que é uma livraria pequena, e abarrotadíssima de livros, se chama Bari e Somos, e eu gosto particularmente, daquela livraria, porque adoro a literatura indiana, e é muito difícil encontrar, em qualquer outro lugar do mundo, esses livros não circulam fora da Índia, poucos têm edições internacionais, então, eu chego lá, converso um pouco, com qualquer um dos livrarias, eles imediatamente trazem, meia dúzia de livros, que eles acham possível, e são ótimos, em geral, eles acertam na música, e vocês chegam para eles, e perguntam, olha, eu ouvi falar, do livro, de um engenheiro, que viaja pelo interior, e aí, encontra um sadhu, aí, não, você quer dizer, o mecânico que foi para Pombain, eu digo exatamente isso, eu acho que tem uma percepção, extro-sensorial, em relação ao que você quer ler, que eu nunca, não encontrei nunca, e a livraria é esquisitíssima, aquela livraria tem um pequeno espaço, para você se mexer, mas o grosso, é uma espécie de sótão, e os livreiros entram por aquele sótão, adentro, socados de livros, e vão lá buscar os exemplares, é um fenômeno, agora, recentemente, na Tailândia, eu vi uma das livrarias mais incríveis, que eu já conheci, esqueci o nome, infelizmente, mas ela tem livros em, ela tem uma coleção importantíssima de livros, em qualquer língua ocidental, é a livraria dos estrangeiros, então, você encontra uma quantidade de livros em alemão, em francês, em italiano, você encontra até livros em tailandês, uma coisa estranha, e a coisa que me deixou curiosa, em relação àquelas edições, é que os livros, as traduções tailandesas, trazem o título em inglês, ou o título original, não é o título em inglês, necessariamente, mas tem o título escrito, de uma maneira ocidental, com carácter de ocidental, esse título, nós conhecemos, e aí escrito em tailandês, e tal, e essa livraria é um esplendor, eu passei horas nessa livraria, eu vi um fenômeno, uma cama folha, aquela livraria maravilhosa, as livraria maravilhosa, pois é que tem isso, enfim, e, mas vocês, em algum momento, você falou, você falou, bastante disso, de peregrinar e tal, para o Brasil, no Egito, tem ótimo, desculpa, na cidade do Caio, que é uma livraria maravilhosa, que é a livraria da Universidade Americana, do Caio, e se alguém for falar, recomendo muito visitar também, até porque eles são uma pequena editora, então, eles têm edições extraordinárias, trabalhos, em geral, sobre islamismo, sobre o Oriente, sobre o Egito Antigo, e é um espetáculo, de uma livraria também. Fica dito. Fica dito. Eu queria saber, mas vocês tiram, enfim, algum, algum dia, para peregrinar, ou é uma coisa que, ver a livraria, automaticamente vai entrar, ou tem, ou vocês pesquisam antes, de viajar, se na cidade tem, quais são as melhores livrarias, porque tem gente que pesquisa com essas melhores restaurantes, e eu pesquiso, por exemplo, com essas melhores livrarias. Sorry, not sorry. Não é nem tem, eu queria saber se vocês fazem isso. Com certeza, eu pesquiso os dois, tanto restaurante quanto livraria. Mas, com certeza, eu já sei, de antemão, o que é que vale mais a pena em determinada cidade, porque eu estou indo, isso com certeza. A Buenos Aires, isso é uma coisa, o tipo de coisa que mexe com a cabeça dos livrarias, é uma coisa que mexe muito. A Buenos Aires, a Esplêndido, a Esplêndido, que é um teatro que foi transformado em livraria. ela me deixa louco naquela livraria, porque eu chego lá, eu fico pensando que eu não gosto da adaptação que fizeram. Eu acho que é um lugar esplêndido, é incrível, é fantástico, é maravilhoso. E é uma livraria bacana, e nós falamos, puxa vida, uma das coisas mais legais de livraria é pensar na arquitetura dela. A gente tem muito isso, essa preocupação, essa coisa com a arquitetura. Eu convivo muito os arquitetos da livraria, são nossos sócios, amigos, queridos, são pessoas que eu convivo para estudiar a mente. E a gente conversa muito sobre isso, sobre arquitetura comercial, o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é, como é a iluminação, como é o mobiliário. E a TNL, o de Brunzara, me deixa maluco, que coisa linda que é esse lugar, mas eu não gosto da adaptação. não fica bem em falar e tal, mas, por exemplo, a cultura aqui da cidade, da Senadora, eu também não acho uma adaptação ruim. É ruim, não funcionou. Eu gosto de um caixinha, eles fizeram um projeto lá de São Paulo e trouxeram e enfiaram lá, nem pensaram como é que era o prédio, porque ele não conversa com aquele prédio maravilhoso, que é aquele sinivitório. Então, não é legal. Quando é legal, a gente elogia, acho maravilhoso, espetacular, mas, em esses casos, por exemplo, tem alguma coisa que me incomoda. O ateliê, eu senti essa oportunidade pela primeira vez, eu tenho uns 15 anos, eu não conheci, tanto que eu fui para quem está no ateliê, super animado para conhecer o ateliê, e eu cheguei lá, mas é isso. Tinha toda a variedade do que eu esperava, mas, não sei, parecia que encolhia você ali dentro, não te dava uma noção de grandeza, não sei. Tem que dizer isso, porque a arquitetura é importante, não basta você entrar na livraria, eu acho, e virar e, ah, tá, quero um livro tal, então, ah, eu gosto da livraria tal, porque tem muita variedade. Se eu não comento em variedade, tem serviços que se comportam com livraria, tem serviços que você entra e você tem que ficar procurando na espelha e se tem alguma coisa que te interessa. Eu me lembrei de uma autoritária que eu adoro que se chama A Clean Well Lighted Place for Books, que fica em São Francisco. Foi uma das livrarias que eu mais frequentei ao longo da minha vida, porque eu escrevo sobre tecnologia também. E, durante muitos anos, eu ia, digamos, uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, talvez até menos, para aquela área de São Francisco. Ali perto, ficava um vale de silício, fica ainda, né? E essa livraria era uma... Eu não sei se ela ainda está lá em São Francisco, é engraçado. Eu fui chegar. E ela ficava bem perto da casa de uma amiga que era onde eu me hospedava e eu passava tarde e tarde e era exatamente isso que a livraria era, um lugar limpo e bem iluminado para a livraria. É uma das livrarias queridas do meu coração. Eu também preciso contar sobre uma livraria que eu não conheci, que foi a livraria do meu avô. Meu avô era livreiro em Budapeste. E tinha uma livraria, sobretudo de livros jurídicos, porque a livraria estava muito perto da faculdade de Direito, da universidade. Então, esses eram... Quer dizer, os fregueses principais eram os estudantes de Direito. Mas o meu pai me conta das coisas maravilhosas que havia na livraria, que era uma livraria que tinha papelaria também. Então, naquela época, você tinha crombos e você tinha carnês de bairro. Isso era supra-sumo da coisa sofisticada. quando as moças iam para os bairros, elas levavam carnês muito lindos e que elas anotavam para quem elas tinham prometido a próxima dança. E o meu avô tinha centenas de tipos de carnês de bairro nessa livraria, porque não sobrou nem foto dessa livraria, mas é uma livraria que já acompanha a vida inteira. Essa é uma livraria torre de dança. É, exatamente. Exatamente isso. Vocês têm alguma livraria de estimação? Não sei. Pode ser a sua data, talvez tenha um de outra. Tem alguma história com alguma livraria? Segurança está perto. Tem, sim. Eu lembro, eu lembro, na verdade, lia os livros que os professores recomendavam no colégio, mas eu lembro a primeira vez que eu escolhi e me perguntaram qual livro que eu queria comprar. E foi na livraria editora do Zé Olímpio, que ficava ao lado do colégio onde eu estudava, que era uma colada da Conceição e na marquise do livro, então não existe mais. A pergunta era muito simples, mas eu queria ficar em casa. Agora eu acho que eu conheço o Matheus antes de que você tenha. Isso aí, frequentando a minha casa o tempo em que eu tinha que botar para dormir todo mundo e tal, que era a vida e na época ele não queria saber de novo. Ele falou pelos meus livros de cinema. Ele disse, isso daqui é minha vida, é meu sonho, você se le acha. Não, não foi. Seguiu outro mundo. Mas sobre esse negócio de colégio e tal, eu sou uma leitora meio atípica, mas talvez muito típico aqui porque todo mundo aqui é leitor, mas sou meio atípica dentro do meio que eu sempre convivi no meio escolar e até no meio profissional que eu sou jornalista. Jornalista não leia tanto assim não. Eu não fiz pra ele jornal, não tinha notícia. Pode ler, né? Hã? Pode ler. Pode ler. Pode ler. E eu só conhecia duas famílias que não tinham televisão quando eu era criança. A minha e a do seu pai. os meus pais também não tinham televisão, eles não gostavam de televisão. Eu fui ter minha primeira televisão aos 26 anos. Quando eu era criança eu dizia que eu ia ter cinco televisões em casa. Tenho, tenho duas, sem contar os computadores. Quem é que vê televisão? Ninguém. Só Netflix, né? Vamos falar a verdade. Eu não assisto quase televisão, vejo filme o dia inteiro, mas noticiário não. Mas isso me, talvez, por isso eu tenha me tornado uma leitora ativa na minha infância. Era filha única e a minha primeira vez, assim, a minha primeira imagem de leitura, não de narrativa, é eu começando a ler com quatro, cinco anos e, vitoriosamente, abrindo o jornal no chão para ler as histórias do quadrinho do Globo, que a minha mãe contava toda noite. Mas aí era a independência. Agora, a livraria sempre foi, para mim, um lugar muito mais de leitura do que a escola. na escola não tinha o menor problema com os dias que eles passavam para ler. Eu lia todos. E no segundo grau, quando a gente começou a estudar, eu estudei em um colégio católico, literatura brasileira aqui em Português, cada turma, cada grupo tinha que ler um livro. Eu lia todos, aquela chata, a Hermione, assim, lia todos, falava sobre todos, deixava a professora constrangida, porque eu era, assim, apaixonada por carinho que eu sou branco. Naquela época, eu não belei tanto, mas assim, era realmente... Mas lia tudo. Lia, acabou o amor. Eu gostei de tudo, até de um dos dias. Eu gostei de tudo, mas eu tenho duas histórias, assim, que para mim foram importantes para o livraria. Uma foi quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, tinha uma livraria embaixo da minha casa, já acabou, já foi tudo, acho que agora é uma sorveteria. Nós ficamos em Pirajá, onde eu morava, no início, nós ficamos em Pirajá. Eu desci com a minha tia para contar um livro para minha mãe. Ela queria dar de presente, quem sabia o que a minha mãe queria ler era ele. Então, lá fui eu para comprar até um livro do... Não sei se era do Vargas Doça ou se era do Gabo. Enfim, aí o livreiro, vendo o que eu entendi é turisticado, chegou e disse assim, você gosta de ler? Então, aí eu estou, eu gosto muito de literatura latim-americana e tal, estou lendo Pedro Para, imagina, aquela besta, ele falou assim, você gosta de Júlio Verne? Eu disse, tem um que eu acho que você não leu. E ele me deu de presente, eu estava muito chocada, eu pensei, nunca vou, gente, dá um presente, o Capitão de 15 anos que é um livro muito legal do Júlio Verne, porque é óbvio que eu adorava o Júlio Verne, como toda pessoa daquela idade tem que gostar. Muitos anos mais tarde, eu comecei a trabalhar como jornalista, meu primeiro, fui fazer meu primeiro crediário. Um foi de roupa, adipos. O outro foi numa livraria que eu já frequentava que era a Francisco Alves da Fábio de Amoeiro e lá tinha um livreiro que era, assim, era íntimo meu. E ele foi a primeira pessoa que me deu buscar o livro para ler, ainda na primeira edição que teve o cartelho poeta, com nome anterior, que era da Brasiliense. E ele disse, leve esse livro que você vai gostar, é legal e tal. Ele veio assim, meio sem pé. E aí eu digo, poxa, a relação, a minha relação com o livro é uma relação doméstica, de casa. mas ela se aprofundou muito nas livrarias que eu frequentava, que acho que muito mais do que ter aprendido a gostar de ler como professora. Acho que a professora ensina a gente a gostar de ler. A professora ensina, mas não a gostar de ler. Para isso, a gente precisa de ler também. Estão trocando um ponto das livrarias e a gente está falando muito dos livreiros, né, livreiros? Já que a gente está falando de livreiros, eu tenho uma dívida para a vida inteira de gratidão com a dona Vanda Piratini da Leonardo da Bíblia. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha um centavo e eu encomendava os livros mais trabalhantes e a dona Vanda mandava ver aqueles livros para mim. Ela disse, você não vai ter dinheiro para pagar isso. Ela disse, não. e ela me deixava ler os livros desde que eu não quebrasse a espinha do livro. Então, eu aprendi a ler sem machucar nada do livro. Uma vez pedi, estava empolgadíssima com o Van Gogh, com a correspondência de Van Gogh, saindo na França a íntegra da correspondência entre Théo e Vincent Van Gogh. e eu pedi esse livro para ela que era muito, muito caro, eram três volumes. Era uma coisa extraordinária. E ela disse, mais um livro que você não vai ler. Mas, quem sabe, eu vou, não vai ler, não vai pagar. Ela disse, não, mas pode ser, quem sabe. eu li aquele livro todo. E, claro, que eu tive dinheiro para pagar. Mas, aí, muito pouco tempo, sei lá, talvez, há seis anos, sete, quando a dona ainda estava na livraria, uma vez, eu estava de olho num livro de discursos do século XX ou discursos de Tchert, alguma coisa assim. Perguntei para ela, só ela tem esse livro por acaso. Ela disse, olha, eu tenho, mas tem um garoto que está lendo, então está escondido aí para a livraria. Falando em livreiro, eu queria chamar o Olavo para falar um pouquinho aqui com a gente que é um dos livros sem lutar da Tchert. Está vendo assim? Vou pegar o mal. Vamos lá. Boa noite. Vou pegar uma fala aqui da Cora Rôme, Castelina, que é o seguinte, ela podia muito bem ter citado a lombada do livro. Ela falou o seu termo espinha. O livro é uma coisa tão viva e presente na vida da gente que é a pressão que a gente tem que não é apenas objeto de desejo. Na verdade, tem esse acolhimento e a gente se refere ao livro por esse carinho, como se fosse mesmo ser vivo. Eu tenho 22 anos do Rio de Janeiro, estou no meu Olavo de Chumice, de todos os quais aqui na Ligareira atravessa. Ali está um dos meus mestres, o Marcelão. Foi de maior. Passo praticamente na realidade. Então, me considero com muito orgulho outra vez, vidigalense, porque sou morador do Morro de Vidigal e vá um pouquinho da minha trajetória aqui comigo. do meu bem-querer com esse objeto. Vamos coetizar aqui. Somos todos traças. Devoramos livros de poesia, nos deleitamos com poemas eróticos, comemos pelas beiradas, livros de antropologia. Nos desgustamos até com bolas de remédio. Como já disse, acho que eu vim ou pergunto alguma coisa assim. Somos todos traças. Quem está sentado aqui hoje, inevitavelmente, é um bichinho do livro. É o atraso. E embora eu faça esse exercício sempre quando estou viajando pelo Brasil de visitar livrarias e cedo, dia desse eu me vi muito surpresa que eu estava com o gerente da loja de um senhor do governo, o André Azevedo, por observo, como se eu não soubesse. Mas estava assim agitado quando já estava sentindo as ruas de outra forma. Eu tinha o banheiro que eu estava fazendo uma visita ao banheiro. E atravessa, depois de 18 anos, me surpreendeu com a ida ao banheiro. Estou sentado no trono, o reino do livro. Vou deixar por aqui a bobagem. E aí eu me deparo com a seguinte frase, menos de cinco espelhos, mais um se espelhar. E eu fiquei com aquilo, aqui do lado esquerdo do peito, na caixa do coragem. E de outro comércio, vamos colocar nesses termos. Você chega em um banheiro e você vê alguém ter a delicadeza de colocar uma frase que sentencia tudo em dois pontos. Menos de cinco, mais no espelho. Nesse lugar, não poderia ser outro, senão a livraria. E aí eu quero fazer um convite aqui a vocês, a reflexão, a minha taxa que eu gosto particularmente bastante. Vai ser uma coisa de três minutinhos. mas eu vou fazer uma elícia sim, mas eu vou voltar ao ponto inicial. O desrespeito diretamente é quando você lê. Quando você lê, você se transforma. Você deixa de ser larga, vira a borboleta e começa a voar. Você começa a enxergar as coisas por um outro ângulo, a ver o mundo por uma nova perspectiva. E nada pode ser mais libertador. E quando você se dá conta, você acaba percebendo algo. O que é que restou? Restou você. Você não mais arteja. Você bate as asas de um mundo que gira e perfeita a mutação. E isso é a literatura. A literatura é um grande exercício de transformação. A literatura é, sobretudo, um exercício de liberdade. E literatura, no meu entender, também tem a ver com sonhar. A gente está vivendo tempos muito conturbados, Brasil, mundo, coisa e tal. Mas quando eu digo que é literatura também sonhar, todos nós precisamos voltar a sonhar. Precisamos voltar a sonhar com o nosso trabalho, com as melhores condições e outras profissões que precisam ser melhor remuneradas. Precisamos voltar a sonhar, na verdade, com nossas ruas mais seguras, com o país mais justo. Precisamos voltar a sonhar com o endereço cativo do coração do outro. Todos precisamos voltar a sermos sonhados. e aí quando eu fecho agora essa história de transformação, liberdade, sonho, se você fizer uma república temporal na história da humanidade, nas guerras, Hitler, nos esquemas totalitaristas, a primeira coisa que tentaram se focar foi o livro e a literatura. Quantos livros foram incinerados e queimados, não é verdade? E quem lidava com o livro? E quem lidava com o livro? Muito bem colocado, Michelle. E aí, só para fechar aqui essa tríade porque a literatura é isso, ela permite a transformação, o sonho e a liberdade. É muito difícil como o livro do Acredito num país, supostamente, poucos retratos, poucas pessoas lendo, você, na verdade, com o espírito mais romantizado da coisa, tentar fazer com que isso chegue a classe menos favorecida. Mas eu considero uma honra e um privilégio fazer parte. Não estou paginando ninguém aqui, não é porque a gente tem prazer em uma cachaça boa, fazer parte dessa experiência aqui, mas eu pago só pela porta. E o grande barato da profissão é você, diariamente, com clientes, com colegas de trabalho, você trocar as experiências no sentido de conhecer algo, você está conhecendo algo novo, eventualmente, sair na Cora Ronay, lá na Travessa do Legão onde eu trabalho, as pessoas sempre comentam. Às vezes, a gente recebe um churrado de livros muito grande e não tem oportunidade de ter esse lugar mais apurado. é tanta coisa recebendo que, para separar o joio do trigo, a gente acaba tendo a ser valioso dos colegas. Então, sou muito grato. A casa aqui, no entor, é também uma casa de saber da Travessa. a gente troca ideia, tem um trabalho de formiguinha, o tempo inteiro a gente está fazendo a vida, trocando ideia, coisa e tal. E acho que é um pouco isso. Agora, conta para a gente como é que o povo chega. Moço, não dá aquela crise da capa amarela? Olha, fizemos a brincadeira isso, fizemos a brincadeira isso uns 3, 4 anos atrás, de tanta gente receber essa informação lá no Legão, de capa amarela, capa azul, capa preta, coisa e tal. Vamos fazer um mês colorido. Tem um modo redondo em todas as Travessas que a gente chama de queijo, uma coisa bem apetitosa. O queijo é aquele modo redondo que a gente coloca os bebinhos arrumados. Os queijos costumam ser temáticos. E aí, se a gente receber esse tipo de pergunta, a gente fez o seguinte, para cada semana a gente brincou. Um mês, uma semana, um acordo. Uma semana, duas, duas, uma do vermelho, dois e tal. E era hilário, muito gostoso, a forma que as pessoas acolhiam isso. Você tem um filme de capa azul? com certeza. Amarela, serrana da amarela, coisa e tal. E isso rendeu tanto fã na Tramanga, porque os clientes, sempre tive noção disso, mas não sabia que era tanto. Pois é, acho que é isso. Eu posso falar uma coisa, não sei se o pessoal vai ficar janteado, mas eu vou ser sincero. livreiro é um problema. É um problema. É uma coisa, eles são cheias de opinião. Você tenta enquadrar os caras, os caras não se empadram. Ficam dando ideia, ficam cheios de coisas. É uma dificuldade, às vezes, de pensar, próximo encadernação, querido, o livreiro tem encadenação, próximo encadenação, eu vou ter uma loja da luta, em veleiro, porque é um problema, esse negócio de vida. É uma gente difícil, é uma gente difícil, o pessoal do RH, até que funciona assim, sofre um cara. Uma coisa horrível, se recusam a usar o horário, é uma coisa horrorosa. Agora, eu vou contar para vocês um caso recente, que está aí, com o Sante, muito engraçado. você imagina que um desses abusados, desses desejos da livraria, lá na loja da Barra, pegou o livro do Bolsonaro, e botou do lado do livro do Hitler. Olha, olha, olha. um colega jornalista, botou uma nota, você viu, botou uma nota, e a travessa está sofrendo um espancamento, inclusive não fala só a travessa, porque parece que a mesma coisa, eles também devem ter livrido. Na Blux também, que eles colocaram com a sua carreira inteira, como se fosse uma coisa da conta. Não, a Blux também deve ter esses livridos a ter visto. É, a Blux tem tudo, essa gente incontrolada. Olha, que fizeram também o livro lá. E a gente está levando porrada, para matar uma coisa incrível. E hoje, eu peço aqui até a gente mandar solidariedade, argumento, que do outro lado da moeda, está fazendo uma noite autógrafo de um livro sobre que fala da perriga da Araguaia, etc., e sofrendo uma pressão enorme, estavam ameaçando a livraria, parece que ia ter um piquete na porta, papapá, papapá. Sério? Sério? Se eu não estivesse aqui, eu falei, eu vou lá para ser solidário ao Marquinhos e à Laurinha, porque o negócio está acontecendo lá. Não sei o que está acontecendo. Qual é o livro, Marquinhos? Boboletas. Boboletas e? Qualquer coisa assim que é sobre essa... ou seja, não é fácil não. E a culpa é de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? É bastante previsível. De quem? Não foi exatamente dois parados. É sempre previsível, menos para quem sofre de previsível. Exatamente. Eu queria aproveitar o gancho, e, enfim, já que estamos nessa cena maravilhosa, eu queria que cada um de vocês liga um livro, favorito, vocês leram recentemente, saia daqui, vamos comprar um livro. Esse livro. Eu quero que cada um de vocês, começando pela fora, diga um livro vamos pensar olha, eu vou então fazer uma proposta surpreendente eu sou da Bíblia eu sou ateia mas há uma nova edição da Bíblia interessantíssima uma tradução da Companhia das Letras é interessantíssima é, exatamente uma escola e o livro está maravilhoso e aliás eu acho que a Bíblia é um grande livro sempre porque não é uma coisa que você consiga ler direto do começo ao fim você lê e volta, são histórias acho um grande livro e é o primeiro livro e é a Bíblia então acho que assim como é com a recomendação, a gente não pode vou indicar a minha Bíblia pessoal a gente não combina isso mas tem algumas pessoas aqui com alguns amigos para saber como referência a minha Bíblia que é o 2666 do Roberto Bolanho o bom roteiro do Bolanho e do livro eu estou fazendo propaganda parei que eu estou no livro tem um roteiro espetacular para ele e do Bolanho romântico dentro de um livro inacabado mas não incompleto ele morreu antes de conseguir completar as 500 páginas que faltavam mas dá para ler o início ao fim perfeitamente no ano de 2000 e nem mesmo não tem nada de satanista não eu acabei ontem estava comentando com o Breno Karen Blackwell é isso que é o Café Existencialista é espetacular é muito espetacular eu passei três dias totalmente em inglês uma semana e fiz outra coisa totalmente agora só para ter uma ideia do que é o livro eu fiquei muito assim pensando pensando assim meu Deus por que eu não li esse livro há 30 anos atrás porque para mim para o livro eu teria sido tão legal eu até fiquei resmungando isso meu filho falou assim pô, ainda bem que você está lendo agora ele foi bem positivo porque ele não estava do que nunca porque foi tão bom para ter uma ideia de todos esses autores no mundo da filosofia das ciências humanas do pensamento dos anos 40, 50 foi maravilhoso pensando por que eu não li antes como eu teria sido um livreiro melhor se eu tivesse vivido e seguido antes e é delicioso não tem nada de não é nenhuma tarefa é uma delícia isso se eu não parei antes de vocês continuarem é só a gente eu interrompo o tempo todo é uma coisa coitada os qualos já que a gente está falando em livrarias e tal e tem livros deliciosos de ler só lembrar para vocês aquele livrinho delicioso que é a caderneta é a caderneta é a caderneta é maravilhoso é um livreiro que encontra uma bolsa em cima de uma lata de lixo porque a mulher tem a bolsa roubada e o ladrão largou lá e ele começa a tentar encontrar a dona da bolsa então é a melhor comédia romântica dos últimos tempos não é cinema porque o livro eu considero mais a não sei a gente não pode dizer uma coisa melhor que a outra mas é melhor da gente ler porque eu quis acompanhar e você vê um filmezinho é uma história que você sabe o que vai acontecer quando você começa a ler mas quando acontece você fica numa felicidade eu vou indicar um livro que é um livro eu gosto muito de literatura de ficção mas eu vou indicar um livro de não ficção que é tão bem escrito que parece um livro de ficção como se fosse um livro de literatura com L maiúsculo que é o Geografia da Pele publicado pela editora Record esse livro é o seguinte ele é um autor brasileiro pouquíssimo conhecido ele é agrônomo e isso para mim já não dá de tanto porque ele contraliza aquela coisa de que em cada de outra profissão de repente você pode sair bem como um excelente escritor e ele é mais do que excelente escritor o livro ele como agrônomo ele foi para o Níger e para a Nigéria desenvolveu pesquisas na área de agronomia e chegando lá ele teve contato direto com povos da região todos esses calcados na questão da oralidade ele começou a observar que ele como branco ocidental na verdade sabia muito pouco e conta em contrapartida com aquelas populações locais ele tinha muito a aprender e absorver com aquelas populações e o livro é lindo lindo lindamente escrito é um livro que eu medi um clube de leitura aqui na Travessa há cerca de sete anos e curiosamente aconteceu algo muito interessante a média do clube de leitura em geral são dez, doze pessoas por clube com piques já teve vinte e três vinte e quatro pessoas mas normalmente é dez, doze eventualmente oito esse livro curiosamente só foram quatro pessoas por conta acho que um tanto também era um mês de férias era um mês de carnaval mas também eu ouvi falando algumas pessoas ah não fixando um cara agrônomo não sei o que blá 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 as quatro pessoas que foram à época disseram que foi o melhor livro que o pessoal já tinha lido no clube de leitura e de fato o livro é um espetáculo quem tiver oportunidade de ler só um dado sem dar spoiler geografia na pele porque tem até um na orelha um texto delícito do Alberto Mussa dizendo que é uma África sem girafas sem leões e rinocerões é uma África sem clichês e o geografia na pele porque a África literalmente marcou o autor na pele na alma é um livro é um livro quem quiser falar quem quiser a gente vai tímido lá vamos procurar eu recomendo muito uma sensação estranha do Orhan Pamuk Pamuk não sei se vocês lêem ou leram é um dos meus autores de cabeceira que é fascinada quem curte Istambul essa região toda grandes personagens livros de folha vale a pena uma sensação estranha companhia das merdas com base na temática da livraria de livreiros um livro que eu li recentemente muito fofo é a livraria Márcia de París muito linda tem tudo a ver com o que a gente está falando Qualquer um Laços Domênico Estamon Estamon Este é o nome agora maravilhoso eu vou carregar você não mas eu só fico lembrando assim é o marido dela não é o marido dela ele seria o marido da Helena Fernandes aquela confusão teria sido Laços é um livro muito interessante muito parecido com a Helena é bem se alguém é que leu o Dia de Abandono é meio que a resposta da escolhida o Dia de Abandono é bem brutal bem é que nós estamos fazendo um clube de leitura nossa mas acho importante a gente está falando de livraria já que chamamos de uma livraria esse é um livro que incomoda os homens porque eu sou um dos homens amigo meu que começou a ler parei de ler pela primeira frase que fez uma tradução literal do que seria português ela fala em vez de falar caro senhor ela fala egrégio senhor não leio mais imagina se alguém ia falar mudando vamos discutir mudando sem mudar de assunto vou fazer uma homenagem importante aqui que a gente está aqui com o Neto de Alberto da livraria padrão do Rio de Janeiro que é um mestre de todo mundo uma figura maravilhosa de mercado livreiro carioca brasileiro que tinha uma casa lá na rua Miguel Pouco como ele falava ele era um grande contador de história sempre falava não fulano de tal tinha uma casa eu achava aquilo muito interessante aquela forma de se referir ao comércio de livro uma casa senhor Alberto grande figura grande figura eu não leio mais ao senhor Alberto eu gosto muito de contar para o André uma história que uma vez eu fui para o Brasil era um país homenageado em Paris na sala de livro e eu fui e o senhor Alberto fomos convidados e a gente estava no mesmo hotel e eu tinha que ir para uma recepção na embaixada e tinha que ter gravata botar gravata e o senhor Alberto ele além de tudo ele me emocionava porque ele parece ele fisicamente parecia meu pai aquele carequinha aquele pegadinho pesado aquela figura então eu me emocionava com isso aí eu estava lá eu faço com essa gravata aí ele estava no quarto em cima eu peguei para o quarto dia e disse Alberto eu não consigo dar um nó na gravata ele disse ah vem aqui aí foi uma coisa incrível porque eu lá e o senhor Alberto dando nó da minha gravata e meus olhos é um momento incrível aquela grande figura quero recomendar mais dois os meus amigos de livreiros me matam porque às vezes eu resolvo recomendar um livro que foi publicado em 1997 da fora de mercado como é que você faz isso você recomenda esse livro para as pessoas me lembram de comprar não tem mais porém há um livro do qual eu gostei muito, muito é um livro maravilhoso e a minha mãe me pede recomendações também ela tem um Kindle e está adorando ler o Kindle e o outro dia eu dei para ela o Orientalista do Tom Reis é um dos melhores livros que eu li em todos os tempos bom então quando eu recomendo um livro para minha mãe eu já começo a pensar no estudo porque ela lê rápido e eu sei que quando acaba aquele livro ela quer outro e ela não tem coragem de explorar o Kindle por ela mesma ela quer que eu ponha os livros porque a tecnologia ela desconfia não gosta e tipo bem tá bom então eu procurei o outro livro do Tom Reis e descobri que ele tinha outro livro que eu não havia lido ainda então li esse livro e é maravilhoso também que eu recomendo muito para vocês se chama O Ponte Negro é mas o Tom Reis tem esse hábito de descobrir personagens melhores na vida real do que personagens de ficção o orientalista fala de um camarada chamado Leroy San Paolo que ficou famosíssimo como Kuban Saeed que escreveu alguns livros e era um e ninguém sabia era um personagem misterioso era um judeu que se passava por árabe uma coisa é alucinante a história dele é realmente fora do mundo e o Ponte Negro era o avô de Alexandre de Matos era um homem negro um herói das guerras na Ponte de Ouro e o Reis pega esse camarada e começa a descobrir tudo a respeito do personagem esquecido da história francesa e esse livro é maravilhoso você lê realmente como uma ficção com a diferença que a ficção não seria tão louca de merdar uma história tão interessante pronto então fica a indicação é uma edição da Companhia das Letras eu não sei de quando então eu não tinha como não recordar mas agora então vou fazer uma pergunta que eu não sei ninguém vai conseguir responder o mundo do livro tem esses mistérios a gente falou aqui de várias questões de literaria etc tem coisas que movem o mundo do livro que não tem muita explicação uma delas é a seguinte você tem muitos jornalistas que falam sobre livros etc etc por que diabos a Cora é a indicadora de leitura que ela é né porque a gente sabe disso assim sai a coluna da Cora é um Deus nos da cura na literaria ligando pra editora mas vocês não podem entregar hoje a gente só tem 30 e a Cora falou é uma loucura a Cora tem mesa tem o dom e a Cora diz a gente fez a Dicas a Cora porque ela tem o dom da indicação agora não dá pra detectar o que que é onde é que tá isso borogodó mas é incrível né é incrível ela fala no cerveja você fala caramba poxa mas ela tá indicando 6 como é que vai dar 50 mas é assim o público age de uma forma linda mas acho que é a sinceridade a gente teve uma importância muito grande é talma essa livraria ela teve uma importância muito grande porque foi muito universitária foi a Brasileira e o São Paulo eu frequentei lá no barão em Capitinina nos anos 80 por que que ela foi tão importante porque a cultura universitária naquela época era uma cultura de livros as próprias línguas uma parte dos livros em espanhol ou francês ou inglês e as teses eram consideradas muito difíceis praticamente não tinha tudo as teses serem permitidas e a Brasileira fez então uma espécie de um investimento no acesso a uma cultura universitária facilitada ao público com aquela coleção que tiveram Passos e outras que tiveram e assim e aquilo foi um premio do sucesso e aquela livraria realmente era você descobrir o mundo que tínhamos assim técnico científico fora das poucas traduções que nós tínhamos então eu acho que aquela livraria fez uma grande história não só que ter sido também uma iniciativa de um grande intelectual brasileiro mas também do que permitiu esse acesso acho que aquela livraria ela formou uma situação livraria editora ela formou uma geração editores da Brasiliense fundaram a companhia das letras e aí a gente está falando que não queria enfim chegou mais gente desde o início e como a gente já está chegando perto do final aqui do encontro queria só enfim dar mais um pouquinho que são livros que estão rendeados na resenha de bolso então para quem chegou a resenha de bolso tanto no facebook no instagram ou se eu não estiver na rede social revendosboto.com.br queria indicar muitos livros mas livros vestidos por mulheres brasileiras quanto a polandes que a minha opinião é a melhor literatura que está sendo feita atualmente tudo pode ser roubado da Giovanna Madalosa que saiu pela autografia também o melhor livro como se estivéssemos indo para o incesto de putas como se estivéssemos indo para o incesto de putas então esse é de 1990 eu queria pedir para o estadão mas é agora do livro aliás não é de 90 e todas as pessoas recusaram na época agora mas o último inédito da Elvira foi o deixa eu recomendar dois ele resolveu falar em mulheres escritoras brasileiras há uma jovem escritora brasileira que eu absolutamente adoro chama-se Marta Batalha ela escreveu um livro chamado A Vida Invisível de Olímpico de Mal outro título simples para a gente lembrar esse livro eu digo que ele é um épico de bolso porque ela consegue juntar tantos personagens tantos acontecimentos naquele livro está sendo filmado até pelo carinha em luz nesse momento teve uma história curiosa foi recusada pelas editoras no Brasil aí foi comprado por não sei quantas editoras estrangeiras e aí naturalmente foi comprado aqui no Brasil publicado e o segundo livro da Marta que se chama Ove o Castelo nunca ouve nunca ouve o castelo e segue a mesma linha do Eurídio e do João e que é lindo também e o que é interessante com a Marta é que a Marta foge um pouco do tipo de literatura contemporânea e a literatura contemporânea é muito autodiferente muito umbilista mesmo eu não gosto dessa palavra mas ela descreve bem o que está acontecendo e a Marta consegue ir além disso ela consegue criar mundos que não tem nada a ver com ela não há uma autorreferência ali no livro então é muito representante sobre esse aspecto é uma autora que se ficar de olho acho ela realmente uma grande grande escritora eu quero ir calmo calmo, calmo calmo, calmo eu estou morto 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 é um livro de um autor clássico todo mundo já leu mas talvez seja uma novela é uma novela de formação do Dostoiévski publicada pela editora 34 um pequeno herói por que esse livro especial? por dois fatos além da novela em si vou começar pelo segundo ele tem um cachalho maravilhoso ele é considerado o livro mais leve e ensolarado do Dostoiévski contralizando um pouco o estilo dele e a circunstância que ele escreveu esse livro já estava preso na Sibéria e na verdade foi uma forma dele fazer um deslocamento do espaço físico onde estava encarcerado e escrever esse romance leve e ensolarado que é belíssimo que é o seguinte é o despertar da sexualidade de um garoto que vai para uma festa nos arredores de São Petersburgo que dura quatro dias essa festa chegando lá ele se encanta com uma dama na festa dos 20 e poucos anos essa dama percebe o encantamento desse pré-adolescente por ela e começa a fazer troça tipo atripudiado do menino bullying e lá pela situação não posso falar mais se não compromete a história mas tem algo extraordinário que só um grande escritor é capaz de fazer colocar o leitor no bolso o que é que o Dostoiévski faz? sem contar a coisa eu vou dizer o que você sabe ele nos coloca diante de um dilema moral esse jovem formação esse pré-adolescente em determinado momento ele tem dois caminhos a seguir ele fazer algo que não entender de um pré-adolescente supostamente ele teria um ganho mas eticamente seria algo condenável ou então tomar o caminho oposto bifurcado ele fazer algo que na mente dele de um pré-adolescente não teria ganho nenhum mas que na verdade seria o correto a se fazer é óbvio que não vai dizer que é a decisão do garoto mas só o fato do autor colocar você nessa encruzilhada nessa coisa vir por cá e agora o que vai acontecer com esse rapaz é um livro de expressão um pequeno herói publicado pela editora 34 eu quero que tu recomenda mais um os meninos da rua Paula já tem uma a ideia porque os meninos da rua Paula eu considero o meu irmão livro os meus netos estão naquela fase de identificar as relações familiares quem é filho de quem sobrinho de quem primo papai dizem olha vocês tem tios gatos porque os meus gatos são irmãos mas são nossos tios e eles que são e eu vou na pré-escola cheio de orgulho porque nenhum outro colega tem tios gatos eles tem e eu tenho um irmão livro que é o da rua Paula mas o que eu queria recomendar para vocês é um livro lindo da Todavia que eu estou falando Todavia de repente me lembrei disso o livro do Demócio como é que é o nome tudo que é belo não gostei desse título não mas gente o livro é espetacular porque é um livro que reúne histórias de pessoas que não são necessariamente escritores nem jornalistas por exemplo o ponto que eu mais gostei histórico que eu mais gostei nesse livro foi contada por um engenheiro nuclear que diz respeito àquele acidente em Fukushima no Japão ele sempre ia ao restaurante de uma mulher que faz uma ótima galinha pisada e ele anos depois ele tenta descobrir o que aconteceu com essa senhora são histórias reais então é realmente um dos livros que eu li ultimamente eu li catadores de contas qual? catadores de contas catadores de contas você lembra aí de Douro da Bertrand da Carabino Bertrand é Bertrand gente queria muito agradecer a apresentação de vocês vocês querem perguntas por favor façam perguntas eu não conseguia também eu não conseguia também o trabalho que você exigiu eu comecei agora fala ainda da sua mãe por favor fala da sua mãe por favor o problema da minha mãe a minha mãe tem um problema de visão já minha mãe está com 94 anos ela tem uma certa dificuldade em ler corpo pequeno nos livros ela se queixou disso para mim é coisa de uns dois anos estava difícil ler ela assina o scientific american por exemplo e o corpo é muito pequeno e essa coisa diz que minha mãe experimenta o Kindle ela reage muito mal à tecnologia eu dei um Kindle para ela para experimentar ela adorou porque você pode aumentar a letra realmente o sentimento não é o mesmo eu leio tanto em Kindle quanto em livro eu preciso saber o tamanho que o livro tem eu gosto muito de ler na diagonal antes de ler de botar ponta às vezes mais pouquinho mas o problema é o seguinte é que o Kindle realmente é uma grande saída quando a pessoa tem algum problema com a deficiência visual não tem nada igual eu de noite hoje só leio com o Kindle porque quando eu deito para ler às vezes acabo ficando com a vista cansada também e tal às vezes eu leio ao mesmo tempo no Kindle ou em papel me diz uma coisa você acha que tem alguma diferença eu leio direto no Kindle porque eu gosto de ler em inglês acaba lendo me sinto uma traidora me sinto muito mal eu fico assim com uma até com uma vergonhinha sabe é porque eu compro acho que estou comprando o livro ali na Amazon eu fico com uma certa vergonha eu fico com uma vergonhinha mas é uma coisa que eu acho que é grande é é é é é enfim cada um com seus dramas mas eu fico com a sensação de que eu guardo menos o livro na minha memória quando eu leio no Kindle do que quando eu leio no livro físico porque se eu vou pegar uma leitura um pouco mais densa e ou que não seja ficção não sei o que aí eu não consigo eu tenho que pegar o livro físico porque se não eu consigo quem tem essa experiência eu consigo ler o objetivo o corpo é que é o objetivo no Kindle e no material e quando você pega um livro de papel você tem um objeto real no Kindle você só tem a história que está dentro daquele objeto mas o livro é tudo por exemplo essa capa maravilhosa a textura e as capas estão lindas estão caindo de amar lindas elas têm texturas olha a capa do Pai Carambaia lançou agora a capa do Pai Tomás não todos a capa do Pai Tomás mas a capa do Pai Tomás sensacional o livro tem uma capa linda pois é o verso você não pode comparar um objeto com o verso do Caetano eu acho a coisa perfeita a letra é linda mas só essa frase dele são objetos transcendentes isso é maravilhoso é maravilhoso a história do quando eu senti a gente estava maluca eu falei eu acho que não então é ele não sabe nada a gente tem que ler que sabe claro a história do Kindle eu acho uma é uma história que a gente ainda está aprendendo ele tem milhares de funções muito legais e tem o problema o grande problema que eu ainda ainda não estou totalmente pacificado foi porque a estratégia da chegada do 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 tablet foi de que ele iria destruir o livro físico então e eles são apenas algumas empresas como Apple Microsoft Amazon são empresas muito poderosas então eles vieram com muita coisa a campanha de 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 sacralização do livro em papel isso me incomodou muito a gente livreiro eu ouvia isso o dia inteiro e agora o que vocês vão fazer sendo que o livro vai acabar a gente ouviu isso cinco anos assim e seguiu tinha data marcada para quando é que as livrarias vão fechar e tal foi um período muito difícil então hoje eu não tenho como não comemorar isso é até um texto que eu andei que eu escrevi eu não tenho como não comemorar o fim do fim do livro deixa eu falar uma coisa aqui eu tenho uma experiência única na minha vida uma vez que eu entrevistar John C. Lee Brown que era o o chefe do laboratório da Cherox em Palota aquilo era um solo sagrado para quem quer que mexesse com tecnologia foi ali que foi criada a interface gráfica foi ali que foi criado o mouse foi de lá que o Steve Jobs tirou essas ideias para depois lançar na Apple não havia nada mais sagrado em tecnologia do laboratório do pai e John C. Lee Brown era o cientista-chefe disso então vocês imaginam o que eu fui conversar isso deve ter sido antes dos anos 90 talvez em 80 e alguma coisa e ali era a Cherox ali que eles estavam fazendo as copiadoras que também eram vistas como como grandes concorrentes e ali que eles estavam fazendo reconhecimentos característicos levar tudo playbooks e readers estavam fazendo muita pesquisa nisso e ele me deu um livro sobre o fim da escrita e o fim do livro fim do livro do modo geral e eu disse essa me dando isso não tem livro aí ele disse é claro isso é um recado eu achei lindo porque eu digo não se John C. Lee Brown não acredita nisso não é real não vai acontecer e de fato não aconteceu você pega o livro são vários ensaios de cientistas da Cherox do pai dizendo porque é que o livro não vai acabar porque é que a tradição da palavra escrita em papel não vai desaparecer e eu devo dizer que eu fiquei muito tranquila e desde então eu fico muito tranquila com isso com todos os os orgulhos que vieram todos os agudos aliás todas as as previsões malévolas eu acho que nada disso se cumpriu acho que pelo contrário acho que em alguns pontos as pessoas nunca leram tanto eu estou vendo muita gente no youtube gente muito nova fazendo vídeos de livros mostrando seus livros com orgulho da capinha dourada da capadura mostrando livros como se fossem objetos de tecnologia até às vezes você tem vídeos de unboxing e a pessoa faz um unboxing de livros no outro dia eu vi um adolescente fazendo um unboxing um livro da TAG livros que é uma assinatura ele fez o livro do ano do mês aí ele ia passar com a linha então eu vou fazer um comentário para defender o livro digital porque claro que nem todos estão disponíveis mas é uma forma de você ter acesso a livros desgantados também porque às vezes você não consegue manter o posto de todos eles e tem pessoas interessadas então se você não tem livro no digital não tem vontade eu leio quem leu original é isso eu leio o livro em inglês é gostoso o imediatismo tá fazendo assim o imediatismo aí vem os livros tá bom quase hora da noite falta daquilo de você pegar eu falei um livro que eu tenho que eu tenho que ler rápido que aí eu não tenho tempo de parar e voltar para uma página ou então deixar marcado gente, marcar o livro acho que é uma história mais prazerosa orelhinho orelha claro orelhinho não é a gente não não eu sou da escola não não escrevo em livro eu não não tato nada no livro mas então orelha para mim é pontão de orelha só faço isso no livro eu tô lendo na praia mesmo assim no complexo de futuro na praia não já não vou à praia juntando dois assuntos aqui sobre livrarias uma vez eu tava em Santorini e eu achei que eu tava numa viagem de férias praia daqui a pouco eu passo por uma livraria chamada Atlantis Books é uma livraria linda e na entrada está escrito justamente o que não está para o livro como elevador esteve para a escada então enfim é um recado não não é verdade eu acho que tá como a vassoura o livro seria vassoura o livro seria aspirador de pó vassoura você não vive sem vassoura aspirador de pó por favor não repor o ovo na estrada está escrito aqui não é o DVD eu sou um peixe fora d'água eu sou um peixe fora d'água infelizmente não sou um leitor infelizmente eu acho que essas coisas que aparecem durante a vida eu não tenho esse hábito eu realmente muito isso hoje em dia mas pelo menos eu tenho um depoimento aqui apesar disso eu sou talvez as duas ou três pessoas que leram os livros que ninguém nunca vai ler todos os livros do Detetive Dennis que foram escritos para esse rapaz que está aí do lado o começo dele foi a intenção a primeira intenção dele dentro da literatura autoral é meu pai 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 mas é você é do e entregue para a própria família não é você você, Olga mas é eu não tenho muitas palavras mas isso ficou sem palavras quando a gente diz que alguém ficou sem palavras é tipo isso é isso mas é porque puxando na memória quando a Michelle me convidou eu aceitei de primeira achei a proposta ótima mas eu pensei como é que nasceu como é que e aí eu lembrei vendo vocês eu acho que cada um de um depoimento eu queria dar um pequenininho quando eu terminei de ler o último livro do Humberto Duerto eu estava sentado com o número 10 ótimo aliás vai dar uma recomendação eu estava sentado numa praça em Roma e eu lembro de eu ter parado eu estava rindo horrores na primeira praça e eu parei e aí eu parei e eu olhei para trás assim dentro de mim não está atrás de mim tinha uma estátua mas está atrás e é muito engraçado porque a gente está falando aqui de escola e de formação eu tive formação enfim a gente não lia muito em casa não está acabando de falar que ele não tem um pouco muito leitor minha voz está aqui também só foi lia com 75 anos porque eu botei ela para ler e a mãe não lê até hoje mas a escola me fez ir às livrarias no geral e principalmente atravessa essa atravessa aqui como lugar de refúgio porque enfim hoje em dia todo mundo fala de bullying mas há 10 anos isso não era tão comum e enfim saí da primeira escola então acho que 14 pessoas na porta de casa 3 palégeis então era meio que viver num terror diariamente e eu comecei a ler meio que para fugir disso e meio que para escrever virou meio que uma obrigação enfim eu faço respeito eu fiz literário mas enfim escrevi livro policial nunca veram a luz do dia e leu mas virou uma espécie de fuga e eu acho que foi isso que a gente falou aqui eu acho que literatura tira a gente como o Lato falou eu estou me formando agora em jornalismo e eu tive aula com o Dapiev e o Dapiev ele sempre vira no começo do semestre e ele dá uma definição de arte que eu acho que de arte enfim literatura que eu acho que é muito pertinente e eu comecei a roubar para mim essa definição também ele cita o Adair Givé ele vira e fala arte é tudo aquilo que te tira do lugar sabe qual é isso que eu vou tirar você desse lugar eu acho que é isso eu acho que é tanto enfim para você conhecer a geografia da pele e você mesmo que sejam quatro pessoas de um clube de leitura mesmo que sejam os nós aqui o que gente eu sou de uma gente tem o que as 30 pessoas aqui em maio até ou então sei lá agora roubando os livros e depois ganhando uma biblioteca com o nome do pai dela ou um garoto lendo o livro policial porque estava morrendo de raiva porque apanhava todo dia e na brincada na escola eu não sei eu acho que eu queria deixar essa mensagem assim de enfim eu sei que os tempos são difíceis eu sei que está todo mundo falando ah mas a crise do mercado do livro e tal cara meu autor preferido é o livro dele chamado o romance morreu que é uma reunião de crônicas e a crônica que é o romance morreu ele fala que desde que ele nasceu ele nasceu em 1925 ele fala que quando ele nasceu o romance já tinha morrido o filho que morreu agora ele deu uma entrevista uma das últimas entrevistas dele foi sobre o Trump e foi sobre o fim do livro ele falou que daqui a 30 anos ninguém mais vai ver eu me sinto muito triste de ter que discordar de alguém com o filho que morreu mas o livro não vai morrer o romance não vai acabar pode existir o Twitter pode existir o que for enquanto tiver gente disposta a sair numa segunda-feira uma terça-feira uma terça-feira pra vir pra Botafogo morando perto ou não e pra falar sobre nem sobre um livro específico não entendo mas sobre um livro que fala de livro e de livraria eu acho que é uma resistência então saiam daqui comprem livros e deem livros de presente enfim as pessoas não vão ler vão em algum momento elas vão ficar entediadas vão ler deixa a aula e vai ler e obrigado Michele pelo convite e eu você falou que eu tenho uma cabeça engenheira então a arte me salva e fala o seguinte a arte não deve fazer nada e a arte pode fazer tudo então acho isso eu sempre penso nisso como é engrandecedor é uma forma de alargar todo tipo de arte eu acredito que a sua percepção que a Cora falou sobre a questão do livro a manipulação eu trabalho com design não estou falando contra o Kindle não fiquei complementada estou tendo que ler de experiência de ler pelo Kindle você tem um apelo visual muito forte da capa de todos os elementos gráficos que compõem a leitura então é muito interessante é um outro tipo de experiência ela é mais ou menos objetiva tem muito mais sensações de trabalho que você trabalha além do cheiro além da forma de você manipulando você lembra se está na praia você lembra se você está colocando você tem uma série de neurociências trabalhando para corroborar com a memória afetiva muitas referências exatamente é um conjunto então acho que a arte tem esse papel de poder fazer tudo ainda que não deva fazer nada muito bem maravilhoso obrigado 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 Obrigado.